Seus novos dias, mais alegria, sempre um dia, sempre um dia, sempre um dos nossos corpos serão verdade, sempre um dia, 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 sempre um dia De novo é a luz, de novo é a luz Este nosso dia, as alegrias serão de todos É só viver, nossos sonhos serão de tarde O futuro já começou A luz, de novo é a luz 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 O futuro já começou